Nas florestas da América do Sul, existe uma ave que intriga até mesmo os estudiosos, o jaco-cigano, vivendo em áreas próximas a rios, lagos e manguezais. Sendo visto em pares no período de reprodução ou em grandes bandos, com cerca de 50 indivíduos. O seu nome científico é o Fistocomus oazin, pode medir 65 centímetros de comprimento, tem a cabeça pequena com uma crista de penas. Os olhos são vermelhos e a face azul, sua plumagem é em tons amarron claro e partes mais escuras, com manchas amareladas e as asas alaranjadas. Popularmente é conhecido como cigana, aturiá, catingueiro e outros. Ela tem um motivo para ser chamada de catingueiro, pois tem um mau cheiro devido à fermentação da matéria vegetal que acontece durante sua digestão. O jaco-cigano se alimenta somente de vegetais, já que é herbívoro, como folhas, brotos, frutas e flores. Seu sistema digestivo é incrível, possuindo papos fortes que trituram toda a matéria vegetal que ela consome. Os papos são 50 vezes maiores que o estômago do jaco-cigano. As bactérias que vivem no seu estômago se responsabilizam de ajudar na digestão da massa de vegetais, semelhante ao que acontece com os animais ruminantes, como bois e ovelhas. Essas aves voam desajeitadas, o que faz com que prefiram se locomover pelos galhos. Isso é devido ao seu enorme papo que atrapalha o seu voo. No Brasil, essas aves são encontradas na região amazônica, nas bacias dos rios Amazonas e Urinoco. No período de reprodução, constrói seus ninhos nas margens, onde põe de dois a cinco ovos. Acreditam que há um revezamento entre os jaco-ciganos do bando na incubação e no cuidado com os filhotes. Ou seja, uma forma coletiva de ajuda uns aos outros. A incubação leva 30 dias e os filhotes nascem pelados e totalmente dependentes dos pais. Uma curiosidade nos filhotes são as suas garras nas pontas das asas. São usadas como um meio de se proteger dos predadores. Mas eles não atacam usando as garras. Elas são usadas para trepar pelos galhos. Conforme eles crescem, as garras vão desaparecendo. Eles também pulam na água quando se sentem ameaçados e nadam para a margem. E quando se sentem seguros, retornam para o ninho, escalando as árvores com a ajuda das garras. No Brasil, o jaco-ciganos já foi bastante abundante. Mas devido a caça por sua carne e ovos, fez com que fosse extinta de algumas áreas ou ficasse muito escassa. Está na categoria de pouco preocupante. Mas a caça excessiva e a destruição das suas áreas podem levar essas aves a declínio futuramente. Mas a caça excessiva e a destruição das suas garras.